E aí você toca e canta Dá pra não ficar muito óbvio Era o Smith Porque passou pra tua cabeça O que passou pela minha Até porque no alfabeto Já vem logo a letra B Tu tá ligado que eu sou um cara tão afortunado Que eu tenho o meu próprio disco Do Angra comigo cantando É mesmo? Como é que é? Quando a gente foi ensaiar lá Pro Fábio cantar No Eu vi uma postagem do Rafael Que ele tava ensaiando E aí eu mandei a mensagem Pra Rafael e tava sem vocal Porque o Fábio ia direto pra lá Então tava o Confessori, o Andreoli E você ensaiando No MT Aí eu mandei a mensagem pra Rafael Tipo cara Eu sei as músicas tudo Quer uma força aí pra ensaiar Eu mandei isso assim boladão Aí o Rafael me respondeu Chega aí No louco Primeiro eu pensei assim Puta meu que saia justa Eu não tenho como falar não Não tenho como falar não Tá bom vai Vem aí Legal Aí porra Eu sou cara de Eu tenho isso muito na minha cabeça Quando você vê uma oportunidade Você não pode pensar Puta Será que Vai Sabe E aí foi incrível Porque eu fui E como que esse papo do disco Aí eu gravei Você gravou o ensaio Eu gravei os ensaios Que legal Eu tenho em casa Aquele ensaio todo gravado E tá bom a gravação assim Tá ótimo Mesmo E não tem vídeo Vídeo não tem Porque a gente podia subir no YouTube Eu só nunca divulguei isso Porque isso Isso sempre Cria Ah Sabe Essas situações assim Ainda mais que era na época Que o Fábio tava entrando Sacou Isso criava Eu acho que hoje em dia Foda-se Sacou Mas Qualquer dia eu peço autorização Pra tu Pra disponibilizar isso aí De uma certa forma Ficou legal Te mando pro Tu ouvir Tá bom Você pode botar Como áudio no YouTube De repente Se tu autoriza Claro que tá autorizado Se tu autorizar eu boto E aí Qual que vai ser Ah então